Na verdade, depois de termos sembrado a paixão imóvel de Jesus Cristo, nosso Senhor, reunimos-nos aqui nesta noite, em fé e em função, para acompanhar-nos o Senhor até o Seu Segundo. Poderia-te dizer que é uma noite que se escreve com três S's. É a noite e um momento da solidão. O Inter é também um momento de consciência, mas para nós cristãos, a morte de Jesus significou a salvação.